Eu quero filmar Street Dance Ai tem um que eu morrei bonitão aí, Natal Quem morreu, Natal? Eu Tá filmando aqui, uai Tu mandando passinha aí do Street Dance Street Dance, cê é foda Quando nascer de novo, tu dá uma olhada lá, Natal Tá filmado aqui, hein Tá filmado Pegou, percebe? Peguei, cara, na cagada Eu dei um headshot com light AT, que eu não sei